Alô, carceleiro, tá esperando o quê? E pode mandar voe que eu tô pronta pra correr Eu e meu esteira, nós não brincam não Depois que passa a volta, o voe já vai ao chão Alô, carceleiro, tá esperando o quê? Pode mandar voe que eu tô pronta pra correr Eu e meu esteira, nós não brincam não Depois que passa a volta, o voe já vai ao chão Cavalo já selado, vaqueiro tá calibrado Quando o louco tô chamando, ele fica periado E o cabaneiro é boi, tá pronto pra correr Pegue a luva e a esfora, que o voe já vai descer Alô, carceleiro, tá esperando o quê? Pode mandar voe que eu tô pronta pra correr Eu e meu esteira, nós não brincam não Depois que passa a volta, o voe já vai ao chão Segura seu menino Segura seu menino, olha o friseta, anda aí papai Alô, carceleiro, tá esperando o quê? E pode mandar voe que eu tô pronta pra correr Eu e meu esteira, nós não brincam não Depois que passa a volta, o voe já vai ao chão Alô, carceleiro, tá esperando o quê? Pode mandar voe que eu tô pronta pra correr Eu e meu esteira, nós não brincam não Depois que passa a volta, o voe já vai ao chão Cavalo tá selado, vaqueiro tá calibrado Quando o louco tô chamando, ele fica periado Viu que a boiada é boa e tá pronto pra correr Pega a lupia e explora que o voe já vai descer Alô, carceleiro, tá esperando o quê? Pode mandar voe que eu tô pronta pra correr Eu e meu esteira, nós não brincam não Depois que passa a volta, o voe já vai ao chão Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Me emprejaram o rosto no barroço, RB discussões Tamo junto e misturado, segura aí Meu patrão batata, o cheiro da lua Serraria, São Francisco, a melhor da Copiara Cinco da manhã chegando em casa Mais uma tentativa frustrada Bebi, beijei, bebei, não deu em nada Quando o relacionamento chega ao fim Tem o lado bom e o lado ruim E adivinha qual sobrou pra mim Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Um baral, Rogério, divulgações O homem que divulga a vaqueira, menino É show, papai Alô, Lucas da mídia Tamo junto e misturado Meu patrão Daniel Cinco da manhã chegando em casa Mais uma tentativa frustrada Bebi, beijei, tentei, não tem nada Quando o relacionamento chega ao fim Tem o lado bom e o lado ruim E adivinha qual sobrou pra mim Eu tô do lado que bebe, que sofre Que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, que sofre Que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Sou quem bebe, quem sofre, quem chora e que liga Sou quem bebe, quem sofre, quem chora e que liga E o Beto do Paredão Meu patrão Rony e a irmã Betão do Beto Paredão do Nardado Taca a vaqueira Arron Z Lula de Vaqueira Giavaí Produção Seu padre é FJ, tamo junto O carro é bom, é espetacular Joga água no terreiro que a poeira levantou Ludivaqueira chegou Ludivaqueira chegou Ludivaqueira chegou E joga água no terreiro que a poeira levantou Ludivaqueira chegou Ludivaqueira chegou Ludivaqueira chegou Nasceu no interior A dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Nasceu no interior A dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Joga a mão embaixo, a outra na cabecinha Balança, balança, balança a cinturinha Joga a mão embaixo, a outra na cabecinha Balança, balança o som da pisadinha Tcha, 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 tcha Toca, toca, toca o piseiro Pra nós dançar Tcha, 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 tcha Toca, toca, toca a vaqueira vai estourar Tcha, 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 tcha Toca, toca, toca o piseiro Pra nós dançar Tcha, 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 tcha Toca, toca, toca a vaqueira vai estourar Joga água no terreiro que a poeira levantou E joga água no terreiro que a poeira levantou Nasceu no interior, a dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Nasceu no interior, a dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Joga a mão embaixo, a outra na cabecinha Balança, balança, balança a cinturinha Joga a mão embaixo, a outra na cabecinha Balança, balança o som da pisadinha Tchá, 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 toca, toca o piseiro pra nós dançar Tchá, 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 toca, toca a vaqueira vai estourar Tchá, 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 toca, toca o piseiro pra nós dançar Tchá, 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 toca, toca a vaqueira vai estourar Fernando Cruz, é show papá Meu moral dentro do paredão Minha galera de Acorpiara Um cheiro, menino O carro é bom, é espetacular Já vai aí, já vai aí, produção Alô, piseira, segura aí, seu menino Vem que já vai eu A vaquejada começou e o paredão tocando As mina tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar Autor é grande, não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo, a mão e torta, adivinha quem ganhou? Davinha, me escuta, sai longe desse imprensado Monta aqui no meu cavalo e vamos ali fazer amor Monta logo vai, e monta logo vai E vai quicando, revolando no galope do papai E monta logo vai, e monta logo vai E vai quicando, revolando no galope do papai E monta logo vai, e monta logo vai Quicando, revolando no galope do papai E monta logo vai, e monta logo vai Vai quicando e revolando no galope do papai Minhas parceiras Milene e Poliana do Piseu Tamo junto e misturado Alô, vai outro cheio da luta A vaquejada começou e os paredão tocando As minhas tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar Toré grande não importa, a gente chama na canhota Pois o rabo não importa, adivinha quem ganhou Novinha me escuta, sai logo desse imprensado Monta aqui no meu cavalo e vamos ali fazer amor Monta logo vai, e monta logo vai E vai quicando, revolando no galope do papai E monta logo vai, e monta logo vai Vai quicando, revolando no galope do papai E monta logo vai, e monta logo vai Vai quicando, revolando no galope do papai E monta logo vai, e monta logo vai Vai quicando, revolando no galope do papai O cheiro da lua de nega, ô nega dura Eu sou mulher de gado e me amarrei vaqueiro Em festa de morão, com certeza eu tô no meio Chapa na cabeça, bota a invocada Me chamo lua de vaqueira A rainha da estuada Sangue de vaqueira, entende meu avô Canta o pessoal tão boi que a vaqueira que chegou Na minha pegada, a galera delira Canta uma toada e a vaqueira uma pira E é por isso que eu canto Nas festas de vaquejada Representando o farra, o avô e a toada Toda vaquejada, tô no desmanteiro Garçom me abasteça com cerveja, whisky e gelo Tô na vaquejada, o cavalo selado Me chamo lua de vaqueira Eu sou a estuada do gado Tô na vaquejada, tô no desmanteiro Garçom me abasteça com cerveja, whisky e gelo Tô na vaquejada, o cavalo selado Me chamo lua de vaqueira Eu sou a estuada do gado Meu padre é o pai, eu tô no piseiro Tamo junto e misturado E vem pisar mais eu Minha vaqueira, vem atriz Eu sou a mulher de gado e minha mãe é vaqueiro Em festa de morão, com certeza eu tô no meio Tô na vaquejada, o avô e a toada Me chamo lua de vaqueira Rainha das toadas Sangue de vaqueira, herdei de meu avô Cantar o pisão do boi, que é a vaqueira que chegou Na minha pegada, a galera delira Canto uma toada e a vaqueira é uma pira E é por isso que eu canto Nas festas de vaquejada Representando o barra Eu sou a avô e a toada Tô na vaquejada, tô no desmantelho Gaspé o minho avasteça com cerveja, whisky e gelo Tô na vaquejada, o cavalo selado Me chamo lua de vaqueira Eu sou a estuada do gado Tô na vaquejada, tô no desmantelho Ao teo minho avasteça com cerveja, whisky e gelo Tô na vaquejada, o cavalo selado Me chamo lua de vaqueira Eu sou a estuada do gado Minha patroa dura produções Tamo junto misturar Segura aí, menino Raqueiramos ver a boa de meu Brasil Essa é pra tocar nos paredões Segura aí, menino Alô, minha maquinão da Vila Vé O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, chapa de corinjibão Tem cavalo, tem morão, vaquejada e uma boiada Tem três aços de uma cassinha e um burrito Um pé de um buzeiro onde canta a passarada O fazendeiro tá de parabéns O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Meu patrão Silvão Batista Texas Bar Torou, hein? O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem mulher branca, tem lourinha e tem morena No terreiro da fazenda há um agra de festança E na varanda o forrozeiro tocando Moçada requebrando e vai até de madrugada E na varanda o forrozeiro tocando Moçada requebrando e vai até de madrugada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Rale Morão, toca aí meu patrão não andou Estourou, hein, nalgo do paredão Segura aí, eroeiro, eroeiro, povo gosta do piseiro Eero, eroeiro, povo gosta do piseiro Eero, eroeiro, povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito de irmã ter Vem do piseiro da vaqueira, alô, e eu tô no piseiro Tamo junto e misturado E forra pra ser bom, tem que ser do interior As bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós botando pra parar E forra pra ser bom, tem que ser do interior As bota vão chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós botando pra parar Eero, eroeiro, eroeiro, povo gosta do piseiro Eero, eroeiro, povo gosta do piseiro Eero, eroeiro, povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito de irmã ter Alô, diabo vaqueiro, meu patrão, e eu tô no piseiro Tamo junto e misturado E forra pra ser bom, tem que ser do interior As bota vão chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós botando pra parar E forra pra ser bom, tem que ser do interior As bota vão chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós botando pra parar Eero, eroeiro, eroeiro, povo gosta do piseiro Eero, eroeiro, eroeiro, povo gosta do piseiro Eero, eroeiro, eroeiro, povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito de irmã ter Por isso que eu vou beber pra eu curar esse amor Onde tem cachaça eu vou Sucesso, meu patrão é gordinho É pra tocar nos faredões Eu não imaginava que em plena sexta-feira eu vi E eu ficava em casa Porque eu sosseguei e arrumei o namorado Eita, novinho, interessante É tudo que eu imaginei Mas a alegria durou pouco Meu Deus do céu Porque eu me apaixonei Até queria que fosse verdade Eu encontrei a minha cara à metade Porém só tem um detalhe Ele me disse não e arruinou meu coração Por isso que eu vou beber pra eu curar esse amor Onde tem cachaça eu vou Por isso que eu vou beber pra eu curar esse amor Onde tem cachaça eu vou Por isso que eu vou beber pra eu curar esse amor Onde tem cachaça eu vou Por isso que eu vou beber pra eu curar esse amor Onde tem cachaça eu vou Vou Segurança caveira Amaral de Guatu Meu patrão de odor Tamo junto Eu não imaginava que Em plena sexta-feira eu vi E eu ficava em casa Porque eu sosseguei e arrumei o namorado Eita, novinho, interessante É tudo que eu imaginei Mas a alegria durou pouco Meu Deus do céu Porque eu me apaixonei Até queria que fosse verdade Eu encontrei a minha cara à metade Porém só tem um detalhe Ele me disse não e arruinou meu coração Por isso que eu vou beber pra eu curar esse amor Onde tem cachaça eu vou Por isso que eu vou beber pra eu curar esse amor Onde tem cachaça eu vou Por isso que eu vou beber pra eu curar esse amor Onde tem cachaça eu vou Por isso que eu vou beber pra eu curar esse amor Onde tem cachaça eu vou Gilberto do Paredão Toca aí Estourou Alô galera do fã clube da Lourdes Um cheiro em mim Galera da Vila Mel, tamo junto Eu não tenho carro Eu não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueira Prometo pra você nada vai faltar Eu tenho um rancinho No pé da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe Vou pedir seu pai Pra gente casar Menino lindo, por favor Casal mais eu Amor não vai faltar E o resto cuida desse Menino lindo, por favor Casal mais eu Amor não vai faltar E o resto cuida desse Minha galera do bastio Tamo junto e misturado Malupe G Eu não tenho carro Eu não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueira Prometo pra você nada vai faltar Eu tenho um rancinho No pé da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe Vou pedir seu pai Pra gente casar Menino lindo, por favor Casal mais eu Amor não vai faltar E o resto cuida de Deus Menino lindo, por favor Casal mais eu Amor não vai faltar E o resto cuida de Deus Meu empresário aqui morou Tamo junto Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Essa aqui é a composição de meu parceiro Zé Maria Zé Maria E já tá tudo combinado Meu cavalo tá banhado, eu já preparei O gado hoje vai ter vaquejada Minha vida é alegria, dia e noite, noite, dia no meio Na putaria eu sou vaqueira, apaixonada E já tá tudo combinado Meu cavalo tá banhado, eu já preparei O gado hoje vai ter vaquejada Minha vida é alegria, dia e noite, noite, dia no meio Na putaria eu sou vaqueira, apaixonada Quando eu entro na pista, o boi fica ligeiro As ruínas cometa, chegou o vaqueiro Bota o boi na baixa, diga como foi A galera grita, valeu, boi Tá tudo combinado, meu cavalo tá banhado Eu já preparei o gado, hoje vai ter vaquejada Minha vida é alegria, dia, noite, noite, dia, no meio Na putaria eu sou vaqueira apaixonada Quando eu entro na pista, o boi fica ligeiro As ruínas cometa, chegou o vaqueiro Bota o boi na baixa, diga como foi A galera grita, valeu, boi Já tá tudo combinado, meu cavalo tá banhado Já preparei o gado, hoje vai ter vaquejada Minha vida é alegria, dia, noite, noite, dia, no meio Na putaria eu sou vaqueira apaixonada Alô, minha vaqueirama, segura aí Alô, Palácio Neto, meu patrão Tiago Vaqueiro Vaqueiro que é vaqueiro, não anda de carro Anda de quarto, de mina, usa chapéu Vem de bolso, espalha de ouro Sua bota é importada, vive de derruba Boia o rei da mulherada Meu patrão Tiago Tamo junto e misturado Alô, Júlio Simão E quando começa a disputa O vaqueiro é acirrado Pegando o rabo do boi O povo fica ligado Quando chega na faixa Derruba o boi no chão A galera grita Esse vaqueiro é campeão Quando começa a disputa O vaqueiro é acirrado Pegando o rabo do boi O povo fica ligado Quando chega na faixa Derruba o boi no chão A galera grita Esse vaqueiro é campeão Vaqueiro que é vaqueiro, não anda de carro, anda de quarto, de milha, usa chapéu e jibão Sua esporte é de ouro, sua bota é importada, vive de derruba, boi é o rei da mulherada Vaqueiro que é vaqueiro, não anda de carro, anda de quarto, de milha, usa chapéu e jibão Sua esporte é de ouro, sua bota é importada, vive de derruba, boi é o rei da mulherada Meu patrão João Paulo, tamo junto e misturado. Alô, Eduardo, o cheiro da luz. E quando começa a disputa, o vaqueiro é acirrado, pega no rato do boi e o povo fica ligado. Quando chega na faixa, derruba o boi no chão, a galera grita, esse vaqueiro é campeão. Quando começa a disputa, o vaqueiro é acirrado, pega no rato do boi e o povo fica ligado. Quando chega na faixa, derruba o boi no chão, a galera grita, esse vaqueiro é campeão. Vaqueiro que é vaqueiro, não anda de carro, anda de quatro, de milha, usa chapéu e jibão. Sua esporte é de ouro, sua bota é importada, vive de derruba, boia o rei da mulherada. Vaqueiro que é vaqueiro, não anda de carro, anda de quatro, de milha, usa chapéu e jibão. Sua esporte é de ouro, sua bota é importada, vive de derruba, boia o rei da mulherada. Estourou! Produção! Segura aí!